Os deputados da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar do Desenvolvimento Rural Sustentável, da Agroecologia e da Regularização Fundiária estão acompanhando a situação. Na última semana, eles se reuniram para discutir sobre os casos de grilagem de terras e conflitos no interior do estado. Os casos mais recentes foram registrados nas zonas rurais de Balsas, Matões do Norte e no Baixo Parnaíba. Nós estamos fazendo com que a Assembleia possa participar ativamente, porque isso também é papel da Assembleia. Então, os deputados estão envolvidos nesse processo. E diante do quadro de conflitos fundiários, que são mais de 200 conflitos fundiários acontecendo no Maranhão, e eu vejo também a preocupação do governador Carlos Brandão, inclusive com o seminário que está acontecendo hoje de regularização fundiária, então a Assembleia está se posicionando no sentido de poder fazer com que essa pauta ganhe uma dimensão que deve ser dada aqui dentro da casa e com isso a gente poder servir no processo de intermediação, de fazer a justiça social e, acima de tudo, a democratização da terra. O deputado Carlos Lula, também membro da Frente Parlamentar, sugeriu visitas aos locais onde estão acontecendo os conflitos. Em março deste ano, uma comitiva de parlamentares estaduais esteve na comunidade quilombola Baixão dos Rocha, em São Benedito do Rio Preto, onde existem conflitos agrários. Tem muita preocupação com a pauta da violência no campo do Maranhão. Infelizmente, nos últimos anos, sobretudo com a expansão do agronegócio saindo do sul e do sudeste do estado e chegando ao leste, a gente tem tido, na área de expansão, muitos conflitos fundiários que têm resultado em muita violência contra famílias tradicionais, contra pequenos agricultores. A gente entende, a gente compreende que o grande agronegócio é importante para o estado, a gente não é contra ele, mas, ao mesmo tempo, a gente tem de potencializar o pequeno agricultor e, mais do que isso, permitir essa convivência harmônica. Ninguém quer ter violência no campo, ninguém quer e nem precisa de conflito em área para a agricultura e para o desenvolvimento do estado. Então, o objetivo da comissão é, um, fazer a defesa da agricultura familiar, enquanto espaço estratégico para o desenvolvimento do Maranhão, e, dois, entender que a paz no campo é fundamental para que a gente tenha sucesso nessa empreitada. De acordo com a Federação dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras do Maranhão, a FETAEMA, em 2022, foram registrados conflitos agrários em 55 municípios. Ao todo, 261 comunidades já enfrentaram conflitos agrários no estado. Segundo os deputados da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, já existem projetos de lei tramitando sobre o tema. E está prevista para o próximo mês uma audiência pública na Assembleia Legislativa para debater os conflitos fundiários. Nós estamos oficializando a mesa, solicitando toda a estrutura para fazer audiência pública. Nós queremos fazer um grande debate com os órgãos federais. Inclusive, já temos presença do Ministério, representando o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nós vamos ter pessoas ligadas a todas as entidades, ligadas ao governo do estado e também aos movimentos sociais. É importante fazer um debate sério, muito responsável, porque nós não podemos admitir que o Maranhão, que hoje caminha dentro de uma pauta, sim, importantíssima do órgão do negócio, mas não podemos ter esse desenvolvimento à custa de um grande passivo ambiental, inclusive da vida de várias pessoas. A ideia é que a gente, na verdade, tenha diversas audiências públicas. A gente não tem condição de ir em cada área de conflito, mas a gente já fez uma visita à área do Baixão dos Rochas, a gente ajudou a resolver o conflito naquela comunidade. Inclusive, a pessoa que bateu, espancou, torturou moradores, ela foi presa após a intervenção no Poder Judiciário. E a gente espera, tem audiência pública aqui, onde a gente possa ouvir essas comunidades e, posteriormente, fazer visitas em óculos nessas comunidades, onde está tendo violência, onde a Assembleia pode colocar a sua mão para tentar conter o conflito e resolver em paz a situação. Nesta terça-feira, dia 12, a partir das 2h30 da tarde, os deputados da Frente Parlamentar voltam a se reunir para tratar do assunto.